As férias de julho nem bem chegaram e esse grupo de estudantes de Goiás já está no aeroporto de Brasília rumo a Toronto, no Canadá. Eles vão aproveitar o período para fazer intercâmbio. A Louise, de 15 anos, e a Laís, de 16, vão ficar 22 dias longe de casa. Como são menores de idade, precisaram de autorização dos pais para deixar o país. Eles tiveram que realizar aquela autorização no cartório e aí foi tudo ok. Meus pais deixam numa boa. E eles ficam tranquilos, você tem 15 anos, viajando sozinha? Eles confiam bastante em mim. A documentação exigida na hora do embarque é para dar mais segurança para as crianças e adolescentes. Nos voos internacionais, os menores de 18 anos que estiverem viajando sem a companhia dos pais, precisam de autorização judicial com firma reconhecida. É importante também estar com a vacinação em dia. E se o menor estiver indo para o exterior acompanhado somente de um dos pais, é necessária a autorização por escrito do outro e com firma reconhecida. Já se o acompanhante for outra pessoa, é preciso autorização da mãe e do pai. Em viagens dentro do Brasil, crianças que estiverem acompanhadas de um dos pais ou de familiares, como tios, avós e irmãos maiores de 18 anos, não precisam de autorização. Basta o documento do menor e a comprovação do grau de parentesco do acompanhante. É o caso da Letícia, que está viajando com a mãe e os dois filhos para Santa Catarina. Ela levou só a documentação das crianças. E como é viagem nacional, não precisa de nada, assim, um burocrático, né? Com autorização do pai, quem ele não vai, no caso. É importante lembrar que nenhuma criança menor de 12 anos pode viajar desacompanhada no Brasil ou no exterior. As regras valem para o transporte aéreo e terrestre. Para mim, assim, foi bem confortável, foi tranquilo. Eu fui, voltei, fiz escala, não teve problema nenhum, não.